Alô! Hoje vamos falar sobre um dos maiores camisas 10 do Brasil, o Ademir Daguia, o líder da Academia de Futebol do Palmeiras. Desce a vinheta aí, brother. Por que a gente fala de futebol? Porque, poxa, a gente gosta. Você já aproveita e dá logo o seu like, se você não gostar, pra poder deixar a gente bem no jogo, porque tu sabe, melhor só Pelé. Olha só, Ademir Daguia, o camisa 10 mais famoso do Palmeiras, Sociedade Esportiva Palmeiras. O Ademir Daguia, ele é um personagem marcante no futebol brasileiro. Ele desfilava o seu futebol clássico e talentoso, com passadas largas, com pisadas macias, mas que dava uma impressão até de uma lentidão. Entretanto, ele era muito inteligente e se deslocava numa velocidade sensacional. Ele era o armador do Palmeiras. Ele ficou famoso num time que tinha Dudu e Ademir Daguia como meio campistas durante longos anos. Eram poucas as mudanças nos times de futebol, então o jogador fazia a sua fama naquele clube. O Ademir Daguia é provavelmente, como disputava o Campeonato Paulista que tinha o Pelé, disputar o Campeonato Paulista com o Pelé jogando foi uma coisa complicada, mas você vê, o Santos ganhou de 60 a 69 o Campeonato Paulista, e nos anos 60 só perdeu duas vezes, em 63 e em 66. Para quem? Para o Palmeiras do Ademir Daguia. E é, sabe lá o que é isso de ser campeão em cima do Santos? Ele é tido como um dos maiores armadores que o futebol brasileiro já produziu. O pai dele é o maior back central de todos os tempos. Perguntei para vários coroas das antigas. Seu Domingos Daguia. Um zagueiro que saía da área driblando os outros. Muito estranho. O filho dele, Ademir Daguia, além de marcar época, foi também uma das grandes injustiças do futebol brasileiro. Porque, com um talento expressivo, ele só conseguiu ir a uma Copa do Mundo. E mesmo assim, por conta de um pouco de má vontade do Zagallo, ele só foi avisado que ia jogar o jogo decisivo pelo terceiro lugar depois do almoço. Ele entrou, jogou um tempo e não externou praticamente nada do seu brilhante futebol. Mas o Brasil e quem gosta de futebol jamais vai se esquecer do Russinho, que saiu do Bangu e jogou a sua vida inteira no Palmeiras, com brilho, com honra e com dignidade, defendendo as cores do clube. É importante lembrar que, numa época que tem Pelé, Gerson, Dirceu Lopes, Tostão, não é fácil ser brilhante. E o Ademir Daguia foi. Porque, você sabe, né? Melhor do que o Ademir Daguia, só Pelé. A gente se vê.